O SEU HERÓI Eu ilumino o meu próprio caminho 5, 4, 3, 2, 1 O objetivo será desbloqueado em 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 O SEU HERÓI A DEUSA CHEGOU Continuem com o bom trabalho Tire forças da natureza Avançando agora O SEU HERÓI 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 Hora de tentar de novo. Cuidado com a torre! Oi. E não valvorecer pra você. Vem movimento! Tô vendo a barrigada! Deixa que Tsune guiar você! Eu vou precisar de um pouco de travessura. Vou rever que você tá comigo. Suas preces foram atendidas. O robô tá avançando. Venham comigo! Vem aqui! Vou com tudo! Tô sentindo um ventinho! Eu não senti a barrigada! Pode melhorar! Fiquem com o robô! Viu! 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 Vitória! 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 Jogada da partida! Vitória! 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 Vitória!